Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal, mais uma resenha, né, gente? Pessoal, antes de começar o nosso trabalho, mais uma resenha aqui para o nosso canal, eu gostaria de explicar mais uma vez o novo quadro aqui do nosso canal, tá? O Responde Ana Mery. Algumas pessoas me chamaram lá no meu direct, no Instagram, pedindo maiores informações que eu explicasse direitinho, muita gente não entendeu. Então, como é que vai funcionar? Gente, eu vou ter um dia na semana, tá? Dependendo da quantidade, não é, de e-mails que eu receba, tá bom? Eu não vou dizer que eu vou começar hoje nem amanhã, porque eu vou esperar, ver se realmente as pessoas querem, não é, e se Ana Mery responde. Se as pessoas vão ter interesse em mandar e-mails, não é, ou fazendo algumas perguntas, querendo respostas, ou querendo algum tipo de ajuda em termos de algum problema que a pessoa possa estar passando, tá? Então, assim, você está com um problema e você não está sabendo resolver aquele problema, não está tendo condições, não é, de resolver aquele impasse, aquele problema que você está passando. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Não importa. Que você estiver passando alguma dificuldade, ai, como eu gostaria de uma ajuda, ai, como eu gostaria que alguém me orientasse, então, eu vou estar aqui pra isso, pra ajudar vocês, tá? Eu vou estar aqui para orientar vocês, para aconselhar, né? Não gosto muito desse nome, conselho, mas é mais ou menos isso, né? Pedir a orientação quando a gente precisa de ajuda, né, gente? É tão bom a gente precisar ter ali uma pessoa ali disponível para nos ajudar. Então, o nosso novo quadro vai funcionar desta forma. É só passar o e-mail para mim, dependendo da quantidade, né, de e-mails que eu receba. Então, eu vou selecionar uma vez na semana, não é, cada e-mail passado por mim. Vou ver quanto tempo dá, né? Quantos e-mails vai dar no tempo que eu tenho de fazer, não é, o quadro e a gente vai respondendo. Eu vou respondendo e orientando e aconselhando, dando minha sugestão, dando minhas dicas. É assim que vai funcionar, tá, pessoal? É assim. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem e que eu receba bastante e-mails para poder começar este novo quadro no nosso programa, não é? Que foi uma dica valiosíssima da nossa querida amiga aqui, inscrita no nosso canal, Luciele Toscano, ao qual eu agradeço muito, viu, Luciele, pela sua dica. Adorei. Vamos ver se o pessoal também vão gostar e vão querer participar deste novo quadro do nosso programa. A gente vai estar aqui esperando, né, que as pessoas cheguem. Se chegar bastante e-mail, aí sim eu vou começar com este novo quadro aqui no nosso canal, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida pode perguntar novamente, pode me chamar lá no Instagram, não tem problema, tá? Porque muita gente, às vezes, não gosta, né, de perguntar nada no comentário para que ninguém possa ver os comentários, mas lá no direct não tem problema, a gente conversa numa boa, tá, pessoal? Estejam à vontade. Mas as perguntas e os problemas que vocês queiram passar serão através do meu e-mail, que todos os vídeos e lives que eu fizer vão estar aí no primeiro comentário, o endereço, tá, do meu e-mail, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o trabalho de hoje, agora tarde, né, já fiz uma resenha pela manhã e hoje, agora tarde, vou fazer uma outra. Eu vou falar de quem? Eu vou falar de quem, Dona Ana? Gente, eu vou falar da Oxente Aninha, né, a Oxente Aninha. Ontem eu assisti também o... como é que eu posso falar? A festa, né, do chá de bebê, chá de fraldas, tanto faz, né, gente? Do Lucas, o filhinho que a Oxente está esperando, né, ansiosamente chegar a chegada dele. Para falar a verdade, gente, eu só estranhei uma coisa em toda a programação daquele chá. O chá de fraldas, né, que hoje em dia eu ia mais chá de fralda, na minha época era mais chá de bebê. Exatamente assim como a Aninha fez, era o que nós fazíamos, né, reuníamos familiares e amigos para oferecer um lanche, né, e as pessoas iam e a gente brincava e a gente comemorava a chegada do bebê e era assim que funcionava. Hoje em dia tem umas modificações aí nesse tipo de chá, né? Mas a Aninha fez o tradicional, só que ela fez apenas para a família, né, porque não tinha amigos, só familiares, ela achou melhor assim porque ela disse que se chamasse bastante pessoas como ela iria chamar, ia gastar muito e ela não queria ter esse gasto todo. Como a família dela é uma família grande, né, gente? É que nem a minha. Muitas vezes eu digo para a minha família, gente, não precisa chamar ninguém de fora porque só a nossa família já fazem a festa. é assim também lá na família da Oxentianinha, né, gente? É uma família grande, numerosa, e eles são unidos, gente, porque isso aí não se pode negar, né? Eles são uma família unida dentre eles mesmo, né? Assim, é aquela união entre eles. E eu admiro muito isso, porque eu acho que a família tem que ser assim mesmo, unida, né? Problemas tem, desentendimento tem, se não fosse assim não seria família, isso é normal, mas eles resolvem entre eles mesmos e assim tem que ser. Isso aí é fato, a gente não pode negar. O que eu estranhei, o que foi que a Sala estranhou, dona Ana, nesse chá da Aninha, né, da Oxente Aninha, foi, gente, o fato dela fazer a decoração, toda, né, toda a festa, toda a comemoração, na casa antiga da mãe dela, aquela casa que é cheia de cupins, né, que a mãe se mudou por conta dos cupins. Ela tendo uma casa, não é, que é a casa de Aninha, eu acho que de todas as, a casa das irmãs, de todas, até da mãe dela, é uma casa melhor, é uma casa mais organizada, é uma casa, não é, bem cuidada, é uma casa bonita a casa da Aninha, é um estilo lindo a casa dela, um estilo mesmo de casa de interior, mas muito bem organizada, então eu não entendi por que que ela não fez na casa dela, que ela tem aquela área gourmet maravilhosa que ela fez, não é pra isso mesmo, não é pra fazer os eventos, as festas, por que não fizeram lá? Fiquei pensando, algum motivo tem, né, porque você comparar a casa da Aninha com a casa da mãe, a casa lá abandonada, que ninguém tá usando, só pra guardar coisas, guardar tralhas, não é, uma casa que não tá, uma casa limpa, organizada, não é, é meio complicado, eu não entendi essa. Aí parei e pensei, será, gente, que tem sentido o que muita gente aí, alguns colegas meus, resenhistas, não é, estão falando, e também algumas outras pessoas que não são resenhistas, mas estão pensando, assim como muita gente tá pensando, o que, Donano? Estão pensando o que? Aquela, aquele teatro, né, aquela despedida dela com o marido, aquilo tudo tinha sido um teatro, que o marido não viajou coisa nenhuma pra colheita de cebola, pra outro estado, que aquilo ali foi só mesmo, um, né, um teatro pra mostrar pras pessoas que ele não poderia estar presente nos momentos que ela precisava, nos exames, no pré-natal, porque ele nunca acompanhou, na verdade, e o povo sempre cobrando, talvez ela tenha feito todo, né, não tô afirmando, tá, gente, estou apenas supondo, tenha feito todo aquele teatro, que aqui é comum agora, gente, muito comum aqui na plataforma fazer em teatro para conseguir engajamento no canal, tá? Não é difícil de ser verdade isso não, que o marido realmente tenha apenas fingido uma viagem que não aconteceu, que ele está ali, sim, só que não está aparecendo, por conta de tantas cobranças que a Aninha estava tendo sobre o marido, muita gente, inclusive, criticando, chamando até ela de mãe solo, porque todo mundo sabe que mãe solo é uma mãe que o pai, né, da criança não chega junto, e era justamente o que o marido da Aninha não fazia, chega junto, acompanha ela nos momentos tão necessários dele estar presente, né, que ela tanto precisava. Pode ser, aí o que é que eu imaginei? Será que ela fez a festa, o chá de bebê, o chá de fralda, seja como for, na casa da mãe antiga, e o marido ficou comemorando lá na casa dela, de alguma forma, com alguns amigos, que ele tem amigos, né, gente, gosta de uma cervejinha? Será que foi isso? Ou será que ele quis ficar lá na casa sozinho e não pôde fazer, não é, o evento lá, porque senão ele seria filmado, ele teria que aparecer e aí a mentira vinha à tona. Será? Então, estou lançando aí a pergunta. Chamo ele de princesa, então vou usar esse termo, tá? Será que o princesa realmente foi para a colheita de cebola? Ou será que ele continua lá escondidinho debaixo da caminha, esperando só o dia do neném nascer? Aí ele chega e diz que veio para o nascimento do filho. Vamos aguardar, né, gente, para ver se procede aí. Essa suposição, tá, gente, não estou confirmando nada, nem afirmando nada, é só uma suposição, tá? Pode ser também, vamos ver, sim, uma coisa que eu estranhei também, para não esquecer, ela não disse que convidou a sogra, mas a sogra não poderia ir, porque a sogra está recém-operada e as estradas lá estão muito ruins para trafegar por conta das chuvas, as estradas estão muito ruins. Eu parei e pensei, gente, a Ninha tem o quê? Uma caminhonete belíssima, não é? Porque aquela caminhonete é confortável, daria muito bem para ela mandar o irmão, já que ela não dirige, ou o pai ir pegar a sogra, sim, que não está a estrada, assim, tão ruim como ela diz. E mesmo que tivesse o carro dela, é um carro que passa por essas estradas sem maiores problemas, tá, gente? Que é um carro grande, carro alto. Pode ser que eu deduzi assim, será que a família do marido, o pai, a criança, a sogra, se dá bem com a Ninha? Porque a gente também não vê convivência. A convivência da Ninha é apenas com a família dela. A gente não vê convivência, pelo menos que ela filme, a gente não vê. Eu vi a sogra da Ninha ali, num evento lá que ela fez, numa comemoração, não sei se foi o aniversário dela, apenas uma vez. Não vejo muito a convivência. E também pensei, será que mesmo que a sogra está recém-operada, não queira arriscar, né, a andar pelas estradas ruins por conta da chuva, até chegar lá, que também não é tão distante assim, mas tudo bem, a pessoa tem a opção, fica com medo porque está recém-operada, tudo bem. Mas não tem mais ninguém da família? Não tem sogro? Não tem cunhado? Cunhada? Como é que é? A família dele é esse filho único, não é? Mas ele não tem um pai que pudesse ir o avô da criança, né? Não. Não teve nenhum parente paterno da criança lá no chá de fraldas. É esquisito ou não é, gente? É estranho ou não é? Pra mim é. Porque geralmente, quando a gente faz esse tipo de evento, né, pelo menos o chá de fraldas das minhas netas, nós fizemos também em casa, ninguém foi fazer virtualmente, nem em nenhum outro lugar, foi, cada um fez no seu, no local que foi escolhido foi na casa, na nossa casa, ou na casa deles, ou na casa da avó paterna, né? Eu nem me lembro mais, mas foi em casa, tá? E o chá de fraldas teve toda a família materna e paterna juntas, e também alguns amigos, porque eu nunca vi, né, por mais que você queira economizar, uma pessoa que ganha tanto do dinheiro aqui na plataforma, não poder fazer, não é, um chá, que ela disse que gastava demais, mesmo que ela quisesse fazer coisa simples, e é gastar muito, gente, você pode, a minha, você pode gastar, não é, que nós, simples mortais, que nem canal muita gente tem, e faz, né, um almoço, chama os familiares, alguns amigos mais íntimos, e a festa tá feita, gente, mas ali foi só a família dela. Eu acho a família dela bem unida, acho que ela tinha sim que comemorar junto com a família dela, porque aí a família dela tá, está presente em todos os momentos da vida dela, sempre dando apoio a ela, isso aí é fato, sempre ajudando, as irmãs sempre ali presentes, ajudando no que for possível. A ausência é do pai da criança, que até ela está sendo chamada de mãe solo, exatamente por esta ausência, não é, de pai que a criança tem, e agora também eu tô estranhando o fato da família paterna não participar de um chá de fralda, que deveria participar, pelo menos um membro ou dois da família, já que, segundo ela, a sogra está recém-operada. Então, é meio estranho, então eu achei estranho esses dois episódios desse chá. Aonde foi feito? Por que? Se você, ela tem uma casa muito boa, belíssima, bem mais arrumada do que a casa da mãe lá, abandonada, cheia de cupim, e foi lá que foi feito o chá de fralda. Gente, por que será? Fica a dúvida, gente, infelizmente. Me perdoe, muitas pessoas, ah, ela faz onde ela quiser, ela escolheu ali por algum motivo e tal. Gente, tem caroço nesse angulo. Eu só não sei qual é o caroço, nem o porquê disso, tá? Mas que tem algum caroço nesse angulo, tem, porque ninguém, sã consciência, deixa de fazer um evento, uma festa, principalmente um chá de fralda de um filho, como ela tanto queria fazer, deixar de fazer na sua casa super organizada e arrumada, pra fazer numa casa abandonada, cheia de cupim, que é a antiga casa da mãe dela. Alguma coisa tem aí, eu só não sei o que é. Mas, como eu sempre digo aqui, mentiras tem perna curta, um dia a verdade aparece. Então é isso, gente, deixa a opinião de vocês aí também, comentário, o que é que vocês acham aí desses dois eventos aí estranhos desse chá de bebê. De resto, do chá, é as festinhas que elas sempre gostam, mesmo aquele mungos ar salgado que eles sempre fazem, não é? Os docinhos, o bolo, tudo a contenta ali, normal, como deveria ser. Agora, o local que foi feito é que é estranho. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, os próximos capítulos, né? Até a chegada do Lucas, e a gente vai vendo aí como é que vai ficar essa situação, se tudo que ela disse ali foi verdade ou não, né, gente? Porque, na minha opinião, como eu já falei, tem caroço nesse angucinho. E a verdade sempre aparece. Porque mentiras tem perna curta, gente, não adianta, tá bom? Então é isso, gente, que eu tenho pra vocês hoje. Um beijão e até o próximo vídeo. Deixo a opinião de vocês, que eu terei o maior prazer em responder. Beijos!